Salve, salve galera! Bom dia! Bom dia! Hoje vamos ver e conhecer mais uma praia em Itacaré Dessa vez a Praia da Concha E vamos dar uma olhada em como está o mar hoje Essa aqui é uma das praias mais perto do centro Considerada uma das praias urbanas Fácil acesso Um barzinho aqui Foi da hora, formato de barco Cante cadeira Fácil da hora do cantatão de pedra na esquerda Porra, lá na frente, não sei se a gente é viscola Ela vai até lá à direita Vai dar um rolê mais pra lá daqui a pouco Vamos dar aquele farol lá, pra dar um jeito de chegar lá Está rolando um projeto de limpeza da praia também É isso, bora conhecer pra lá então Vamos lá e vamos se cuidar Que principada ura Que limpeza O quão ?, Se inscreva. 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 Se inscreva.